Olá mais uma vez pessoal, mais um videozinho muito rápido para vos dizer que finalmente já chegou o meu Acorn Electron que está aqui, esta beleza, este computador lindo para quem não conhece este computador, ele saiu em 82, é um computador inglês e fazia basicamente a concorrência ao ZX Spectrum embora eu considere que este computador de alguma forma conseguiu ter melhores gráficos que o ZX Spectrum e melhor fluidez nos jogos portanto foi uma grande surpresa ter experimentado este computador já tinha visto vários reviews na internet vários utilizadores a falarem deste computador mas na verdade experimentá-lo é outra coisa completamente diferente este computador vem com o básico da Acorn Electron podem ver, tem ali o simbolzinho é difícil de focar enfim para vos dar aqui uma explicação acerca do computador aqui temos a entrada do cabo de áudio aqui um vídeo monitor RGB aqui um vídeo digital e aqui um vídeo composto normal deste lado a entrada do transformador e atrás tem uma porta de expansão aqui temos a luzinha do Power que neste caso é amarela isto foi um negócio muito bem arranjado através de um amigo meu um colega meu que foi trabalhar para Londres e que entretanto me conseguiu arranjar este computador através de um colega dele e teve a uma habilidade de me enviar o computador pagando os portos de envio e já não foi mal e o que é que eu recebi com o computador? recebi este computadorzinho recebi este cabo de áudio que já tinha sido comprado posteriormente este não é o cabo original mas tem o transformador original ainda enviou-me aqui ainda um jogo Strikers Run um Check Egg e o Karate Combat enviou-me ainda também aqui um Power Pack que tem estes jogos Space Agent Zelda Caveman Capers Wizzy's Mansion Bug Eyes 2 Space Ranger Ultra New One Go impecável este cabo dá para ligar um gravador ou um leitor de cassetes tal e qual como nós utilizávamos no Spectrum neste caso eu estou a utilizar um programa que faz a conversão dos fecheiros dos ROMs por assim dizer deste computador para o Wave e corro-os diretamente do computador para o Acorn portanto um programa que eu estou a utilizar é o Free UEF 0.9 não sei se conseguiram ver ok e vou-vos mostrar então como é que se faz aqui o carregamento dos jogos eu se calhar vou aproveitar para vos mostrar aqui também o Check Egg como é um jogo que quase toda a gente conhece do Spectrum para verem as diferenças o som também é feito com Buzzer não tem não tem sinal de som para a televisão a única coisa que se ouve é o estático ok é isso mesmo só para vos mostrar e o comando Loading é Chain aspas aspas e Enter o Chain pode ser escrito à mão ou então carregando na tecla Caps Lock e K que tem aqui o comando Chain que é isso que vamos fazer portanto Caps Lock K Chain Shift e 2 para as aspas e Return ok pronto neste momento ele vai ficar à procura do do sinal do jogo ok neste momento nós vamos aqui ao computador escolher aqui o jogo bom não está com vontade vamos tentar abrir aqui outro ok aqui vamos escolher então o Chucky Chucky Ego e em seguida vamos aqui fazer play e vão ver o que é que vai acontecer ok se fosse com o gravador ou com o leitor de cassetes do Spectrum iriam ouvir um processo de loading do início até ao fim ouvem aquele som característico dos jogos na altura assim não ouvem absolutamente nada mas é muito mais versátil escusamos de andar a gravar este seboe ou para cassetes ou para os leitores de MP3 para depois por aqui correr assim é mais fácil também se pode tentar fazer a conversão em MP3 eu não sei porque quase todos os jogos que eu fiz a conversão para MP3 apesar de ter escolhido qualidade CD por aí fora não sei o que houve vários jogos aliás a maioria não não funcionaram e portanto eu prefiro correr os jogos desta forma tenho que estar sempre com o computador ao lado mas paciência como podem ver um processo perfeitamente normal de loading a diferença dos loadings deste computador para o Spectrum é que nós não vemos e tal e qual como alguns jogos do Commodore 64 nós não vemos aquelas aquelas linhas laterais a passar mas estamos a ver aqui os códigos a avançarem à espera que termine o load neste momento falta muito pouco para o load terminar vamos quase 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 ali no fim da linha de loading do programa e quase 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 ok isto aí é o check egg portanto agora vamos fazer aqui o change vamos pelas mesmas o Q o A vamos o O o P e o space e vamos fazer S para iniciar o jogo um player o jogo é muito idêntico mesmo a nível de som e tudo eu aqui não vos vou poder estar a mostrar muita coisa este é o sonzinho talvez um bocadinho mais irritante que o som de spectrum por ser muito alto mas também não dá para termos o som de outra forma isto está a jogar com uma mão é complicado e é isso pessoal pronto para vos mostrar aqui mais uma aquisição espero que tenham gostado se tiverem dúvidas em relação ao conversor de UAVs para UAV apitem se quiserem saber mais alguma coisa aqui deste computadorzinho fiquem à vontade escrevam aí nos comentários qualquer coisa que eu agradeço até à próxima